Galera, recentemente tinha algumas pessoas mandando alguns vídeos pra mim, tá reagindo e comentando com vocês, como o pessoal costuma gostar desse tipo de conteúdo. Deixe de trazer pra vocês, beleza rapaziada? Mas antes de tudo eu quero conversar bastante com vocês dentro desse react. E também pedir pra caso você for novo aqui no canal, galera, a gente tá batendo quase as metas muito rápido, né? Então eu peço a ajuda de vocês pra tá ajudando nessa meta. Se você chegou nesse canal por coincidência, se o YouTube te recomendou, se você puder deixar um like e se inscrever no canal, eu vou ficar muito contente. Fechou? Bom rapaziada, vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre um pouquinho, entre aspas, do fim do CSGO. Tá cansado de jogar CSGO sem skins legais? Eu e a equipe do Keydrop paramos algo bem legal pra vocês. Nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Prime, porque é o seguinte galera, o CSGO Prime pode sim ter uma nova atualização pro CSGO Free. Talvez em alguns dos próximos vídeos eu vou estar comentando mais sobre isso. Desta vez eu vou só estar reagindo aqui a um vídeo do querido Valamores. Não é querido? Caramba, querido. Não tem nada de querido não. O cara, basicamente foi ajudado um pouco pelo Cachão 337, né galera? Tô falando que foi ajudado, mas teve um apoio do Cachão 337. Mas não conseguiu aproveitar essa oportunidade de parar de criar um conteúdo legal, né? E chegou esse vídeo aqui, o último vídeo aí, eu acho, do canal dele aí. Falando sobre Legit Hacks, né? MD-10 aí com um hack chamado Midnight CSGO. Vamos dar uma reagida aqui. Não se esqueça de deixar o like, tá rapaziada? Que é muito importante. Dizer ele que tá rumo ao global. O cara, tipo assim, tem tanta preguiça que ele grava em partida curta, velho. Meu Deus do céu. Se vocês for ver o vídeo de CFG aqui do canal, mano, às vezes eu faço 50 minutos de gameplay. Vira quantos minutos? Vira 8 minutos, 7 minutos de gameplay. Deu uma noção. Uma coisa que eu fiquei com isso na minha cabeça. Brevemente, eu vou trazer um vídeo pra vocês comentando e falando sobre esse tipo de assunto. Sobre o hack no CSGO aumentar o FPS. Teve algumas pessoas que perguntaram, então eu vou trazer um vídeo pra vocês de teste, essas coisas tudo certinho. Então acompanha o canal do NX CSGO, se inscreva no canal que é importante, entendeu? Ativa o sino de notificação. Tem muita gente que até é inscrito no canal, mas não tem o sino de notificação ativado. Então confere se você tem o sino aí ativado. Claro que tá, mano. Se não tiver, você tá com o hack, pai. Você é o Deus da Meg7? Pai, se não, mano, se não for um Deus com a Meg7 de hack ou ao hack, eu não sei se ele tá lá em bot, não sei com o que ele tá usando, não. Eu sei que ele tá legitando, fingindo. O que que significa o legit, galera? Legit é o hack. Significa a pessoa tá cheatando, tá usando o hack, mas fingindo tá legit, entendeu? Então ele não gosta de expotar muito. Sério, mano? Que isso é o Deus da Meg7? Sério que isso é o Deus da Meg7? Olha, e ele dá cao ainda, mano. Que cara nojento. Desculpa a palavra, rapaziada. Mas o cara dá cao ainda, véi. Configzinha brava. Esse cara ia jogar comigo um round, aí pode começar legit. Se ele jogar dois, três rounds contra mim, ele já vai chorar e vai ligar e vai falar assim, cara, tá na configzinha brava. Acontece muito isso, mano. Às vezes tem partida que eu jogo, eu tô jogando normalzinho. Às vezes eu tô jogando bem. O que que acontece? Os caras apelam, mano. Eu quero que pareça essa M4 só pra eu saber. Não, não vale nada não. O cara tá de hack, hein? Não é o cara que tá de hack que o cara falou? Mas como é que esse gol tá estranho, cara? Olha como é que esse CS tá estranho. Queria ter tempo pra perder tempo, assim, véi. Queria ter, mano. Sinceramente. Ó, tá vendo que no escopo, quando você solta o escopo da arma, não aparece. Continua aparecendo? Acho que ele tá de aimbot também. Aimbot não, véi. É trigger, né? Eu acho que pode estar de trigger, sim. Tá com reflexo muito bom e eu acho que ele não tem esse reflexo todo. Galera, temos vários vídeos pra tá trazendo pra vocês, tá? Sobre o grandioso Valamod. Sobre os hacks no CSGO, tá? Sobre aumentar o FPS. Recentemente vai tá saindo tudo pra vocês aí no canal. Opa. Já pegou a config que tá ali. Pua. Passou rua. Tá tá calor, véi. Me deu o ventilador. Tá calor demais. Você tá doido? É, mano. O trem tá feio, mano. Conseguiu fazer 3 kills aqui. Pronto, finalizou. Ah, mano. Sinceramente, eu nem vou ver essa tela aqui não, rapaziada. Eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa situação do Valamods. Voltou a cheitar. Eu tava lendo alguns comentários aqui. Os caras metendo o pau nele falando que fiz... Uai, cara, não tinha parado de chitar, não. Uai, voltou a usar hack, bro. O cara é tão ruim usando hack, porque é... É tenso, rapaziada. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse react. Se vocês tiverem gostado desse react, desse vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal. Um grande abraço pra vocês. Valeu, falou e fui. E aí